Para a maioria das pessoas, possuir um tablet com uma tela grande que dê conta das principais aplicações utilizadas no dia a dia, sem ter que pagar mais caro por aquele monte de recursos que raramente usamos, seria o ideal. E é com esta proposta que a Multilaser apresenta o M10A, um tablet essencial para conteúdos casuais e certamente atenderá a toda a família. Em nossa análise de hoje, vamos mostrar algumas das suas principais características e se o dispositivo realmente cumpre o que promete. Apresentando um dispositivo sem muitas partes móveis ou parafuso à mostra, o M10A traz um design robusto. Algo que nos chamou a atenção logo de início foi o compartimento para chip SIM e cartão microSD, que fica exatamente sob a lente da câmera traseira. Pode parecer até uma boa ideia para minimizar a quantidade de compartimentos, mas não é muito legal ficar tocando acidentalmente a lente da câmera e ter que limpá-la logo em seguida. No mais, possui uma espessura aceitável e boa construção, pesando 350g. Com uma tela IPS de 10 polegadas, o M10A possui uma resolução HD de 1280x800 pixels, oferecendo uma ótima visualização da interface Android. O toque da tela é bastante sensível e agradável como deveria, apesar de não ser a melhor tela disponível no mercado. Contando com processador MediaTek Quad-Core de 1.3 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento interno, um M10A é mais do que suficiente para um tablet de entrada, considerando o consumo de recursos dos aplicativos nos dias atuais. Até mesmo alguns jogos se saíram muito bem no dispositivo da Multilaser. A única ressalva fica por conta da limitação à versão 6.0 do Android, que provavelmente não receberá atualizações neste dispositivo. As câmeras deste tablet são bem básicas para o uso em videoconferências, mas não são muito boas para fotografias, uma vez que estamos falando de um dispositivo de entrada. A câmera frontal possui 2 megapixels e a traseira 5, oferecendo fotos com pouca qualidade. O M10A suporta dois chips SIM e conta com a função de telefone ativa para realizar e receber chamadas, podendo ser utilizado como fone de ouvido ou como um telefone convencional, além de conectividade 2G, 3G e wireless. O M10A lida com o Android 6.0 de maneira muito fluida e com boa autonomia de bateria, graças à carga de 5.000 mAh, considerando, é claro, o uso típico. Logicamente jogos e vídeos consomem muito mais energia, mas novamente é importante lembrar que estamos falando de um uso de entrada. O slot para cartões SD de até 32 GB praticamente eliminam sua preocupação com espaço disponível para armazenamento. Trata-se de uma alternativa bastante econômica para acesso à internet, streaming de vídeos, leitura de e-books, redes sociais e outras atividades corriqueiras. E cá para nós, usar o WhatsApp numa tela grande é bem mais confortável. Com o M10A da Multilaser e muitos outros produtos legais você encontra na UAS. Então acesse www.waz.com.br, pois lá é o lugar certo para quem é fanático por tecnologia. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal. Nos vemos em um próximo vídeo.